O pica-pau em investimento não tão seguro. Bico para turistas, visite o Pantanal e ganhe dinheiro com bolsas de crocodilo. Puxa vida, faria uma fortuna. Terrenos pantanosos, lotes planos, alguns acima d'água. Imobiliária crocodilo. Escritório. Não é brincadeira, o negócio vai mal. Até que uma sopinha de nabo não ia nada mal. Uma fritada de pica-pau. Legal. Informações para turistas. Siga em frente. Jesus. Isto aqui está um lixo. Está úmido aqui. Vai bem o foguinho. É melhor eu pegar uma linha. Um crocodilo. Como pegar um crocodilo. Como pegar um pica-pau. Barco grátis. Vejam o Pantanal. Barco grátis. Que bom. Puxa vida. Isto é bom. Muito bom mesmo. Olha o grilo, crocodilo. Essa foi muito fácil. E aí. Tem que iria o crocodilo. Este cara aqui dá para fazer assim umas 5 horas. Que tal mais alguma coisa? Quem sabe um par de sapatos? É. E se fosse lá para casa para o jantar? Eu ia para casa para comer sopa de nabo. E isto é melhor. É comida de nabo. Nada mais cheiroso que um assado na panela. Tempere um pica-pau e ponha tudo dentro dela. Sente no seu lugar pica-pau. Que eu já vou mostrar a categoria do mestre cuca. Ele. Eu. Piquinha. Aí tem ele. Eu vou lamber os beijos. Este pica-pau é de cair os queixos. Cozido ou estopado, até mesmo no espeto. Salgado apimentado, mas bem com pão preto. Quem disse? Eu. Quem disse eu? Eu disse eu. Quem disse eu disse eu? Eu disse eu disse eu. Quem disse eu disse? Quem disse? Sai disso. Só isso. Teu isso. Tu me serviço. Só o rito. Eu te peguei. Eu te peguei. Te peguei. Eu 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 te peguei. Oh, espere aí. Só um minuto. E você está me chamando de mentiroso? Segui. Então exijo satisfação. Escolha sua arma. Conte cinco passos. Vire e atire. Um, dois, três, quatro, cinco. Oh, então ele quer uma mala de crocodilo. Pois vai ter uma com etiqueta. Uma mala de crocodilo. Meu Deus. É a salta. É a salta.